O Brasil deverá colher mais de 55 milhões de sacas de 60 quilos de café beneficiado. Essa é a estimativa do primeiro levantamento para 2022, feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os dados são relativos ao mês de dezembro e a produção ainda está em andamento. A área destinada à plantação de café neste ano é de 1 milhão e 820 mil hectares. A expectativa de produção representa quase 17% a mais na comparação com o ano passado. E o potencial produtivo poderia ser maior se a cultura não tivesse sofrido no ano passado com problemas de estiagem e geadas em várias regiões do país. Segundo o diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, o Fundo da Lavoura Cafeeira já dispõe de recursos para auxiliar os produtores. Para auxiliar todo esse setor, o Fundo da Lavoura Cafeeira, que nós aqui no Ministério administramos, já tem 76% do seu total de recursos na mão dos agentes financeiros para repassar aos produtores. São 4,5 bilhões de reais que já estão na mão dos bancos. Aplicado efetivamente, já tem quase 4 bilhões de reais, sobretudo para custeio, para comercialização, que são as linhas mais procuradas hoje.